Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Os Pais da Criança. É, confirmo. Quem será? Eu acho que és tu. Estamos aqui no nosso segundo episódio e temos muitos temas para conversar. Antes de começarmos o nosso episódio, eu queria vos pedir para subscreverem o nosso podcast. Adoro que para subscreverem fizeste um gesto como se fosse para assinar. Porque as pessoas subscrevem à mão, toda a gente sabe. É, sub-descrever. Está bem, continua, desculpa. O primeiro tema de hoje vai-nos ser trazido pela mãe da criança. Sim. Não é? Sim. Que é o seguinte. Olá, sejam muito bem-vindos então. Andei aqui a pensar, a pensar. E há um flagelo que anda a afetar, não a nossa relação, mas a nossa vida. Mas poderá afetar a nossa relação. Sim. Já agora, só uma parte. Foi talvez a pior introdução de sempre num podcast. Ou não? Sim, sim. Mas pronto, vamos trabalhar nisso. Se quiserem, enviem um top 3 de piores introduções de sempre. Vamos trabalhar nisso. Esta estará por lá. Desculpa. Continua. Pronto, então. Flagelo, afetar a nossa vida e pode afetar a nossa relação. E que flagelo é este? É o flagelo das doses impares. Vou ter de explicar, certo? Explica. Ora, eu estou a falar das doses de restaurantes. Quando pedimos, por exemplo, há pouco tempo pedimos uma dose de chicken bites. Ou uns pedaços de carne de frango. Que até são recheados com umas coisas. E, pasmeis, vieram 5. Era um pedido para 2 pessoas, vieram 5. Ora, eu não sei como é que está a vossa matemática, mas 5 a dividir por 2 pessoas dá 2,5. Nós somos uns queridos e conseguimos resolver o problema dividindo um dos chicken bites. Cada um deu a sua dentadita e pronto, ficou. Só que isto já nos aconteceu com quem, meus amigos? Com sushi. Agora, vão lá vocês tentar dividir um pedaço de sushi. Exatamente. Vieram 3 ou 5, não me lembro. E eu acho que alguém tem que alertar as superfícies comerciais... Restauração e doutoraria. Exatamente. Para este flagelo. Não pode ser. Especialmente quando se percebe, claramente, que o pedido é para 2 pessoas. Há divórcios que já aconteceram por menos. Sim, eu acho que a nossa relação é muito forte. É verdade. Mas o calcanhar de aquilo da nossa relação é a divisão de comida. É. Nós somos tipo aqueles putos que vão com a réguazinha ver quem é que está com um bocadinho mais de pitéu. Sim. Vocês viram ver-nos a dividir os ovos de manhã? Os ovos de manhã. Nós fazemos os ovos todos juntos e depois temos que dividir. Faz-se um tracinho na frigideira, não é? Exato. E depois o um está a comer e está sempre a olhar. Está bem. Estás capaz de ter um bocadinho mais. E quem é que dá mais à bebê, não é? Eu já dei duas garfadas à bebê. Estou a descobrir muito sobre a forma como encaras as nossas refeições. Ah, claro. Logo vi. Mas pronto. Mas é isso. É que nós não podemos esperar que sejamos sempre uma dama e um vagabundo em que um de nós languidamente empurra a última almóndega com o nariz para a outra pessoa. De vez em quando. Tudo bem. Quando a pessoa até nem está com muita fome. Até porque esse um de nós é sempre o mesmo. Ai que mentira. Quantas vezes é que eu não tenho mais fome e tu ficas com os últimos três pedaços de sushi? Quantas? Quantas? Tu não tens mais fome. Alisa, tu quando tens fome tu não me comes o braço às vezes porque eu tiro. Ah, estamos aqui com pessoas. A Luísa, quando tem fome, no sushi é menina para comer um dos pauzinhos. Estúpido. É verdade. É verdade. Atenção, é das coisas que eu mais gosto em ti. É do teu apetite. Por isso é que eu acho que números impares é um escândalo. E é um perigo. Três pães de alho. Isto faz algum sentido. E a verdade é que nós desde que fomos pais, e daí a ligação, nós desde que fomos pais apoiamos-nos muitas vezes mais do que gostaríamos na entrega de comida. Não sei se é mais, se é menos do que gostaríamos. Ah, e depois sou eu a maluca por comida. Tudo bem. E, portanto, corremos o risco de ter a nossa relação muito afetada com estas coisas. Portanto, por favor, não façam isso. Não façam isso. Pares. Se nós pedimos dois hambúrgueres e depois pedimos chicken bites, são duas pessoas, certo? Mandem número par de chicken bites. Não é? Olha que vão duas pizzas. Três pães de alho, mas isto faz algum sentido. Dois combinados de sushi. Não podem ver lá números impares. Eu não sei se esta relação aguenta três gunkãs. Muito mais vezes. Não sei. Isto é a mesma coisa que encomendámos um frango e viram um frango só com uma perna. Quer dizer, é um escândalo. Por acaso, até gostas mais de peito. Dasas, eu gosto das águas. Gostas dasas. Pronto. Mas isto é um escândalo. Pronto. Não sei se vocês partilham. Já vos aconteceu? O que eu agora quero saber é, somos só nós que somos afetados por isto? Porque somos os dois uns garganeiros? Ou já vos aconteceu e realmente não se admite? Portanto, comentem. Eu acho que é mau feitio. Aliás, isto é uma... Mau feitio das pessoas que estão a fazer... Dos restaurantes. Não o nosso. Ai, olha para eles todos românticos a jantar. Então vá, três croquetes. Mas isto faz algum sentido? Não faz. Não faz. É porque esta epidemia não é só nas entregas em casa. É também nos restaurantes. No espaço físico. Sim. E acho que foi um tema muito pertinente que tu trouxeste. Obrigada, amor. Hoje. Obrigada. Vamos terminar este tema. Já passou e agora és tu. É, sou eu. Este foi o meu tema. Obrigada. Agora é o tema do Francisco. Visto que este podcast se chama Os Pais da Criança, eu vou trazer um tema mais relacionado com a parentalidade, não é? Para os outros pais da criança, das crianças, por aí andam. Abanteladas na rua. Exato. E os que também não são, ficarem a saber sobre isto. que é as técnicas, as diferentes técnicas de adormecer uma bebê. Neste caso, a nossa, não é? Nós andamos de adormecer outros bebés que não a nossa. Sim. E a nossa pilha tem um ano e meio. Sim. E já houve várias fases e várias maneiras diferentes de adormecer. E muitas vezes nós achamos que descobrimos a pólvora. Eu sinto que é um bocadinho como a série do Indiana Jones, que é tipo, ah, agora este filme está perfeito. Não me enxas mais. E depois, de repente, afinal, sai mais um filme. Eu também tenho a Shia La Vosso lá pelo meio e tudo. Sim. Eu acho que é mais tipo um Fast and Furious. Está bom, não façam mais. E depois vem outra. Sim. Eu gosto da cena do Indiana Jones porque o Indiana Jones e, acho que é no Templo da Arca Perdida. Nos Salteadores da Arca Perdida. Peço desculpa. Ainda bem que usaste a referência do Indiana Jones e depois conheces tão bem. Por causa disso, os Salteadores da Arca Perdida. Continuando. Há aquela cena em que o Indiana Jones tem que tirar o busto e põe o saco de areia. Eu sinto que há um bocadinho nisso com a aura. Quando eu a embalava, eu tinha que ir a deitar no berço. Era muito... E deixou. E depois desabava o mundo a seguir. Eu lembro-me quando eu tinha que ir a posar, eu ouvia na minha cabeça isto. Porque era uma missão impossível. Sim. Eu tenho a sensação... Quando a aura tinha para aí dois meses, houve uma situação em que eu tinha uma reunião. Estavas muito cansada. E eu estive cá a adormecer. E eu lembro-me que eu conseguia adormecer em cinco minutos. A aura tinha um mês, dois meses. Ela estava sempre a dormir. Era muito fácil adormecer ali. Eu pensei. Adormeci em cinco minutos. Deitei. Sou um grande da bossa a adormecer a minha filha. Mal sabia eu o que por aí vinha. Porque para explicar... Eu, por exemplo, nós tivemos várias técnicas de adormecer na aulinha. Ela é o início e pronto. Quando eles nascem, dormem em qualquer lado. Dormem de qualquer maneira. Mas a seguir, adormecia mais na maminha da mãe. Depois adormecia ao meu colo. Depois precisávamos de ir para a bola de pilates. Sim. Houve uma fase para conseguir que ela adormecesse. Estávamos com ela ao colo e a saltar. Saltar, entenda-se. Sentados em cima da bola de pilates. E aquilo, não sei. O que por um lado é bom. Porque uma pessoa, pelo menos no nosso caso, nós achámos de ir ao ginásio. No caso, quando fomos pais. Mas adormecer a aura, muitas vezes, é mais difícil. Que um treino de crossfit. Porque tu tens. E ela muda e vira. É só exercícios funcionais para o corpo. Sim. De repente, ela tens que deitar com ela ao colo. Tens que subir. Ela, afinal, vai para o ombro. Depois, afinal, é embalada. Depois há uns agachamentos na bola de pilates. Sei lá. Há toda uma variação de técnicas. Nós já houve alturas em que adormeciamos os dois em conjunto. A orina. Alturas. Isso foi muito poucas vezes que conseguimos. Deitar-lhe na cama e ela adormecer simplesmente ao nosso lado. Isso. Nem sei. Acho que não chega a fazer uma mão inteira. Não, não, não. Chegámos a usar white noise. Não sei. Já agora, se quiserem partilhar também as vossas técnicas de adormecer bebés, agradecíamos. E aqueles que... Ai, o meu filho dorme muito bem. Sempre. Desde sempre que dorme muito bem. Também podem partilhar. Pronto. Nós também queremos saber como é que é viver desse lado. Do lado bom da vida. Exatamente. Onde brilha o sol diariamente. Atenção. A hora, neste momento, já, se não tiver nenhum incómodo, dentes ou uma constipação, uma coisa assim. Ou puns. Ela às vezes dá puns também. Ou puns. Até já dorme uma boa resma de horas. Sim. O adormecer, senhores, é que é difícil. É difícil. Ela gosta... Nós somos muito divertidos. Nós somos muito divertidos. E ela não quer que a diversão acabe. E eu agora aqui vou ter que dizer, de facto, nós somos divertidos, mas a Luísa é muito mais divertida do que eu. Porque... Finalmente. Porque... Finalmente, a verdade impõe-se. É. Tem que se dizer. E as verdades são parceiritas. Eu faço questão de dar lavouros à minha mulher, quando tenho que dar. E a hora, quando a Luísa sai do quarto... Passa-se. Passa-se. Porque pensa, ok, a diversão foi-se embora. Agora vou ficar com este gajo, que é uma seca do caraças. Vou dormir. E pronto. E deita-se em cima de mim e adormece. É a única maneira dela adormecer. É perceber que fica sozinha com o pai. É tipo... Pronto, está feito. Este gajo não vai entreter agora nada. E deita-se e adormece. Por um lado, eu gosto de adormecer a minha filha. Acho que é daquelas poucas coisas... Aqueles poucos momentos que eu tenho com ela sozinha. E gosto que ela adormeça ao meu colo. Se quiseres, eu dou-te mais momentos sozinha com ela. Se quiseres, marcamos. E pronto, vemos-nos agora... Próxima ano. Porque eu tenho as manhãs, tenho as noites. Sobram as tardes. E as tardes, se calhar, ficas tu com ela. Pode ser. Combinamos. Neste sentido, eu gostava que partilhassem as maneiras mais criativas que tiveram de adormecer os vossos filhos. Há gente que pega nos miúdos e põe-nos no carro e vai dar voltas aos quarteirões. Nós isto, por acaso, nunca tivemos de fazer. Não, mas... Mas por preguiça. Lembro, e não com muita saudade, o tempo em que tinha que pôr a miúda no carrinho de mão. No ovo. No carrinho de mão. No carrinho de mão. E pronto. Ia mandar. Iamos para a lavoura. Exatamente. Ia plantar batatas. Ia com a miúda. Ia-mos dar um passeizinho com ela. Eu ia dar um passeizinho com ela no ovo. E ela adormecia no ovo. E depois eu tinha que carregar o ovo nos meus braços, aquele primeiro lance de escadas que nós tínhamos em casa. Não, era só o ovo. Era o carrinho todo. Era o carrinho todo. Por isso é que eu depois ganhei estes braços que isto é uma coisa grande. Aqui está. Não é. Peço desculpa a todos. Eu, se tiver que escolher um top 3. Ok. De todas as maneiras de adormecer a aura, eu tenho uma lista, mais ou menos. Eu gosto muito... Tens um top 3. Sim. Estou dividido entre o terceiro e o segundo lugar. Acho que estão muito próximos. Eu gosto muito da forma de adormecer a aura hoje em dia. Porque eu estou deitadinho na cama, por norma. Porque nós temos uma cama de chão. Cama de chão enorme. Não, é um colchão solteiro. Exatamente, solteiro. É que a aura, por norma, deita-se com a cabeça no meu peito. E dá ali 3 voltas, 4 voltas. Dá-me as mãos, não sei o quê. E adormece. É a música do Marco Palmei. E mexe, remexe, sem costas, sem rosca. Isto é a nossa vida. Sim, exato. E costumo adormecer sempre ao meu peito. Assim, 20 minutos, meia horinha. Assim, com... 20 minutos, meia horinha. Que ela demora a adormecer. Pois. Às vezes, às vezes é mais. E gosto de adormecer ela assim no meu peito. Depois deito-a sossegadinha e ela fica adormida. O segundo método preferido que eu tinha de adormecer é quando ela era muito pequenininha e adormecia assim no meu colo, com a cabeça encostada aqui também no meu peitinho. No teu peitinho? Sim, porque eu não estava para o ginásio e tinha um peitinho. Um peitinho pequenininho. Sim, mas atenção. Eu relembro. Este homem, na altura, quando ela adormecia assim, queixava-se que era pá, não tenho posição. Eu assim não consigo descansar. Isto foi muito no início, portanto, nós estávamos muito cansados. Eu assim não tenho posição. Eu não consigo descansar, não é? Ela dorme, mas eu não descanso. Hoje em dia tens saudades. Verdade ou mentira? Tenho, não, mas eu não... Não me desmentes. Verdade ou mentira? Eu falo das vezes que estava sentado no sofá. Porque as vezes que estava sentado no sofá, às vezes eu até conseguia jogar de futebol manager com esta mão. Tu na altura queixavas? Dizias que quando ela descansava e pronto, e as indicações são tentem dormir quando o bebê dorme. Sim, só que as vezes não dava. Mas não estou a falar de dormir a cesta, estou a falar de dormir à noite. De adormecer à noite. Peço desculpa. Exatamente. Peço desculpa. Deixa falar quem sabe do tema. Peço desculpa. Vou então calar. Por favor, com licença. E eu até entoava algumas músicas do meu clube, para ela adormecer. Vá, diz lá. Do Sporting. Mas é porque eu quero criar a mensagem, porque com resultados desportivos, o Sporting não vai convencer a ser Sportingista. Portanto, eu vou tentando passar a mensagem. Subliminarmente. No sono. No Sporting. E ela adormecia, claro. Da sono a qualquer um. E adormeciasse no meu peitinho. E depois aí... Da sono a qualquer um. E depois aí então entrava a parte Indiana Jones, que era de meter no berço as várias técnicas do Google. Rolou e tirou. Sim. Rolou e tirou. Faz outra vez. Rolou e tirou. Quem estiver a ouvir isto em podcast, por favor, vão ao vídeo, vão ao YouTube ver. Ver o gesto. Sim. E a minha maneira favorita de adormecer à hora é qualquer uma que não seja eu a adormecer à hora. Sejas tu. Sejas tu ou qualquer outra pessoa. Ganhou. Esta é o top one. Especialmente se estiver fora de casa, não é? Se estiver fora de casa, então é incrível. É maravilhoso. Ok. E se estiver fora de casa, não a trabalhar. Sim. Malta. Sim, sim, sim. Exato. Concordo. É a minha favorita. Sim. Pronto, eu tenho aí uma que... Quando ela adormecia calmamente na mama... Porque ela já não adormece na mama. É muito raro. É só para dar trabalho. Mas gostei desse top. Gostei muito desse top. E agora, queremos apresentar uma coisa nova, rapidamente. Porque não queremos que o episódio fique muito longo. Que é uma rubrica que pode rebentar com esta relação. Oh-oh. Ou isto fica com piada, ou dá inspiração. Ok? A rubrica chama-se Temos de Falar. Oh-oh. Temos de Falar. E o que é que isto é? Todas as semanas um de nós vai trazer um tema da nossa relação. Algo que acontece. Que Temos de Falar Sobre Isso. Calma, a coisa tem de mudar. Esta semana calhou-me... E não temos de falar em privado. Temos de falar em público. Sim, sim, sim. Lavar a roupa suja em público. E esta semana, amor, temos de falar. Ui. Então, é assim. Tu de vez em quando... Não é sempre, amor. Mas de vez em quando, lá em casa, quando andamos a fazer coisas, e pronto. Tu arrastas os pés como um condenado. A sério, entras de um lado para o outro a arrastar os pés. A tradução é... A vida é uma merda. Tô tão cansada. Não me apetece. E é isto. Ou seja, o que eu quero dizer, é a energia que passa a mão não é positiva. Eu sei. Posso? Posso? Podes? Oh, queres? Não, não. Posso. Ok. Eu estava à espera deste tempo. Em minha defesa... Sim. Eu concordo, de facto, é algo que nós temos de falar. E eu peço desde já desculpa a todos. Mas em minha defesa... Todos não, que as pessoas não têm que estar a vir a arrastar os pés. E aquilo faz um barulho gigante. É porque eu tenho umas pantufas. Que são dois números acima do meu pé. E cada vez que eu dou um passo, a pantufa cai. Portanto, quando cai, ela faz... É chato. É chato. Para vocês perceberem, lá está. Estávamos a falar do sono. Ainda bem que esta conversa veio de um encalhamento. Eu, quando vou ao quarto da abrinha, ela está a dormir. Eu tiro as pantufas antes do corredor. Que é para poder fazer aquele caminho em silêncio. Eu peço desculpa. Eu não sei o que é que eu posso fazer nela. Comprar umas pantufas do teu tamanho, homem. Não queria. Porquê? E agora? Agora vai haver um volto fácil neste tema. Porque essas pantufas foram oferecidas por ti. Achei que tinhas o pé maior. Pois. E com esta nos despedimos então. Até para a semana. Não se esqueça. Se gostaram deste episódio, ponham o like. E vemos para a semana, não é? E vemos para a semana. Quer dizer, nós vamos nos vendo aqui na aula. Fecha. Até para a semana.